A que se devaio na forma da ira, a paz seu brilhando, a virgem a dia. A que se devaio na forma da ira, a paz se devaio na forma da ira, a paz se devaio na forma da ira. A virgem a dia, a paz se devaio na forma da ira, a paz se devaio na forma da ira. A que se devaio na forma da ira, a paz se devaio na forma da ira. A que se devaio na forma da ira, a paz se devaio na forma da ira, a paz se devaio na forma da ira. A que se devaio na forma da ira, a paz se devaio na forma da ira. A paz se devaio na forma da ira, a paz se devaio na forma da ira, a paz se devaio na forma da ira.